Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Narrado por Maria Eduarda Machado Nota do autor Esclareço aos leitores que, para escrever sobre A Pomba Gira Maria Padilha, contei com a colaboração e gentileza de outras guardiãs de lei. Essas mulheres maravilhosas me auxiliaram neste trabalho para que, com humildade, eu pudesse aprender com elas e, consequentemente, trazer ao conhecimento dos adeptos do culto aos Exus mais detalhes sobre essa mulher enigmática e misteriosa que é Maria Padilha. Entretanto, não poderia deixar de expressar minha satisfação e honra em poder relatar algo sobre uma mulher tão espetacular quanto a Padilha, essa Pomba Gira que gentilmente nos presenteia com tão maravilhosa história. Escrever sobre um grupo tão especial e enigmático quanto nossas guardiãs é sempre um desafio para qualquer escritor, especialmente para essa organização. Exige-se sempre muita atenção e cuidado, pois a falange Padilha é repleta de mulheres extremamente exigentes, mas essa que descrevo é especialmente minuciosa, sábia e misteriosa, conhece cada detalhe de seu trabalho e não permite o menor erro. Mas, levado pelo senso de responsabilidade, desejo e compromisso de expressar o máximo de veracidade sobre essa espetacular mulher, fui buscar informações mais detalhadas no mundo astral com quem realmente a conhece de fato. Fiz contato com outras Pomba Giras, que, como Padilha, são chefes de falange, e estas me forneceram muito do material de que necessitava para compor esta obra. Assim, obtive muita informação sobre a grandeza da organização Padilha. Já de posse do material que me foi passado por essas mulheres maravilhosas que habitam as dimensões menos densas do planeta, mas que trabalham nos ambientes mais hostis e inimagináveis pelo espírito encarnado, vamos falar um pouco sobre Maria Padilha. Devo dizer que, quando o assunto a se tratar diz respeito a essa mulher, temos um campo extenso para explorar, visto que essa Pomba Gira faz parte de um grupo seleto de espíritos milenares que habitaram este planeta ainda em seus primórdios. Tempos em que este procurava se estabelecer no universo de planeta habitável e firmar-se em seu desenvolvimento físico, procurando o rumo da evolução espiritual. Tempos bem remotos. E como muitos espíritos que por aqui passaram, ela adquiriu conhecimentos mágicos, tornando-se uma feiticeira extremamente hábil e respeitada em todos os cantos da Terra, especialmente no continente americano, onde é conhecida nos dias atuais como Pomba Gira Maria Padilha. Nesta narrativa, a Pomba Gira comandante em chefe da Organização Espiritual Maria Padilha fala-nos o quanto é gratificante e satisfatório o trabalho de elevação e coroação de uma filha ao posto de guardiã de lei. Ela traz ao nosso conhecimento as dificuldades que enfrentou e enfrenta no Brasil para desenvolver seus projetos humanitários, que muitas vezes esbarram no preconceito dos encarnados para com a espiritualidade. Padilha também destaca outros fatores relevantes, como o desvio de conduta de uma parcela considerável de médiums, pessoas que sobretudo necessitam trabalhar seus dons mediúnicos, mas que em certos momentos o fazem de maneira contrária aos ensinamentos e condutas de seus mentores espirituais. Organização Maria Padilha Logo após desencarnar, Maria foi levada à presença dos mestres ascensionados responsáveis por apresentar ao comando planetário espíritos com vocação e disposição para ingressar no corpo com compromisso de exercer alguma liderança na crosta terrestre. O comando então percebeu que se tratava de um espírito inteligente, detentor de alto nível de consciência. No tempo em que foi convidada a se apresentar aos mandatários planetários, Padilha tinha pleno conhecimento de sua missão para com a Terra. Pouco tempo depois de deixar seu corpo físico, impulsionada por seu senso de responsabilidade, assumiu importantes compromissos perante aos senhores da luz. Pouco tempo depois de aceitar desenvolver seu trabalho no plano físico sem a necessidade de reencarnar, Padilha procurou seu mentor na alta hierarquia para lhe apresentar o prospecto do projeto que havia elaborado e lhe deu garantias de que era perfeitamente possível desenvolvê-lo na crosta terrestre. Em pouco tempo, o comando examinou e aprovou seu plano de metas, incumbindo-a de transportá-lo imediatamente para execução nas dimensões mais densas do planeta. A partir daquele instante, não havia mais tempo a perder. Padilha era bem articulada e contou com o apoio irrestrito dos guardiões-chefes de todas as dimensões, que rapidamente a admitiram como membro permanente da organização Exu de Lei. Em pouco tempo, tornou-se uma guardiã atuante e respeitada, circula majestosamente pelo umbral e pelas outras dimensões menos evoluídas do sistema planetário, mantém constante contato com os chefes da escuridão e desenvolve um importante trabalho junto desses senhores enigmáticos. Maria Padilha teve sua última encarnação em um período em que muitos seres humanos, especialmente mulheres sábias, eram queimados vivos apenas porque detinham conhecimentos mágicos ou conheciam as propriedades medicinais das plantas. Naquela época, todas as pessoas que detinham algum conhecimento mágico eram consideradas pela Igreja Católica como espírito demoníaco. Portanto, deveriam ser incineradas vivas para que servissem como exemplo a outros sábios que ousassem expor seus conhecimentos. Mas a turbulência daquele tempo não foi o suficiente para calar ou intimidar tal espírito. Sabemos que, até os dias atuais, essa pombagira cuida de uma parcela imensa de irmãos, encarnados e desencarnados, que recorrem a ela em busca de proteção e apoio material e espiritual. Essa pombagira desenvolve trabalhos em todas as dimensões de nosso sistema planetário. Atua fortemente na aproximação de casais vitimados por trabalhos de magia negra. Usa todo o seu conhecimento adquirido nas encarnações em que desenvolveu seus dotes de feiticeira em favor da justiça e das leis divinas. As informações que obtive no astral com outras pombagiras nos dão conta de que Maria Padilha, apesar de ser exímia conhecedora e detentora de poderes mágicos milenares, dos quais fez uso no passado, nos dias atuais não desenvolve trabalhos de feitiçaria negra. Sua especialidade é no inverso da magia pesada, ou seja, atua na quebra e desmanche de feitiços e demandas. Sua organização tem ramificações em todas as dimensões do planeta. É exatamente por isso que sua fundadora é extremamente respeitada no concílio de Exus de Lei. Desenvolve importantes e essenciais tarefas, as mais diversificadas possíveis. Aqui no Brasil, sua equipe atua fortemente no transporte e encaminhamento de espíritos recém-desencarnados para suas cidades espirituais. A pombagira Padilha também responde como mensageira de comunicação de vários orixás, o que se chama no candomblé de boca do santo. São muitos e variados os campos de atuação da organização comandada por essa espetacular mulher. Portanto, falar da energia maravilhosa de Maria Padilha tem de ser encarado como um imenso privilégio para o médium que tiver a honra e o merecimento de receber orientações dessa guerreira defensora das causas nobres. Existem muitas histórias sobre essa pombagira, mas não devemos nos esquecer de que elas são lendas e, portanto, não devem ser entendidas como essenciais. Devemos olhar para a Padilha como uma pombagira que representa a magia, o mistério, a sensualidade e a sabedoria. Se não bastasse tudo isso que ela nos oferece, é fundamental destacar a confiança que essa mulher nos passa em seus trabalhos. Ela é uma feiticeira de altíssimo nível e muito conhecimento. Não incorpora para ficar falando sobre seus feitos, não faz questão de ser notada, pois onde chega, sua energia contagia e encanta. Essa Padilha, da qual estou falando especificamente, nos afirma que sua origem é portuguesa e que sua última encarnação se deu na Espanha, mais especificamente nas terras de Sevilha, onde concluiu seu ciclo de existência corpórea, último estágio como espírito necessitado de encarnação. Ela nos chama a atenção para o fato de existir milhões de mulheres que fazem parte dessa organização e cada uma delas carrega sua própria história. Existem muitos contos sobre essa pombagira que descrevo. Quando lhe perguntei se essas lendas procediam, ela me olhou sobre os ombros, deu uma linda gargalhada, sem confirmar ou negar, e me respondeu Escreva, moço! Eu obedeci. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.